Fantástico vai mostrar pra vocês um parto que entrou pra história. O nascimento de nono plus. É isso mesmo que você ouviu, gente. Nove bebês de uma vez só. Cinco meninas e quatro meninos. E olha que os pais já tinham uma filha pequena. Reparem a foto do casal, feliz com a sua filhinha, três anos de casados, a menina agora já com dois anos e meio. Natural pensar, hora de aumentar a família. Na ultrassonografia, aquele exame pra ver se está tudo bem, o inesperado. O casal estava pensando naquela lógica de onde comem um, comem dois. Mas na barriga da mãe, os médicos contaram sete nenéns. Kader, o pai, e Halima, a mãe, moram em Tibuctu, no Mali. O país é muito pobre, a cidade também. E a maternidade local não teria condições de lidar com um parto complicado. O governo do Mali, então, mandou Halima, já com um barrigão de 25 semanas, para uma clínica em Casablanca, principal cidade do Marrocos. O desafio era permitir que os nenéns crescessem o máximo possível, já que por uma óbvia questão de falta de espaço, eles não teriam como ficar lá por nove meses. Com 30 semanas, não teve jeito. Começaram as contrações, e foi aquela correria. Tinha que ser cesárea, e uma equipe de 30 médicos e enfermeiras começou a fazer o parto, num ritmo de produção industrial. E vai saindo um, e dois, e três, e quatro. Lembram que sete eram esperados? Mas como se fosse um bônus, promoção, pague sete e leve mais dois, no final, eram nove bebês. Algo raríssimo, mas também perigosíssimo. É um risco muito superior, é exponencial. Dois aumentam o risco muito grande, três muito mais, quatro muito mais, nove nem se fala. É um aumento muito, muito expressivo do risco, né? Para a mãe e para os bebês. Quem estava lá, que o diga. Era uma confusão, um atrás do outro. Em 10, 15 minutos, estavam todos fora. Mas a gente tinha que manter a cabeça fria e concentrada. Havia uma equipe para cuidar dos bebês, e outra para salvar a mãe. Era fundamental acabar com o sangramento. Demoramos quase três horas para estancar a hemorragia. Foram diversas transfusões de sangue. A Lima foi levada para um quarto, e, enquanto isso, enfermeiras e médicos cuidavam dos nove recém-nascidos. Todos prematuros. O menorzinho, com apenas 500 gramas. O maior, com 1,1 kg. Só existem registros de dois casos assim na história. Um na Austrália e outro na Malásia. Mas em ambos, todos os nove não resistiram. A família não revelou se a gravidez foi natural ou se houve tratamento de fertilização. Mas, de qualquer maneira, é impressionante. Cinco meninas e quatro meninos? Nove filhos de uma tacada só? Como isso acontece? A gente tem dois tipos de gêmeos. Os gêmeos idênticos, que seria um espermatozoide e um óvulo. Ele vai se dividir em partes e vai gerar vários bebês. E a outra condição, que são gêmeos não idênticos. São dois espermatozoides e dois óvulos. Vão gerar dois bebês. Se for três espermatozoides e três óvulos, três bebês. Nesse caso específico, que são nove bebês, provavelmente houve uma combinação dessas duas situações. Os nove nenéns ainda estão com a saúde muito frágil e por isso vão precisar ficar em incubadoras mais um mês, um mês e meio. Na África existe um ditado. É preciso uma aldeia para educar uma criança. No sentido de que é uma responsabilidade de todos os adultos ensinar e cuidar. Já deu para notar esse sentimento de carinho coletivo pelos nove nenéns que ainda nem chegaram em casa. Primeiro foi o batizado feito à distância, com todos nas suas melhores roupas, rezando pelo bem-estar dos nove nenéns. Depois foi uma vaquinha feita pelos colegas do pai. Kader é sargento do exército do Mali. Muitos contribuíram para angariar 11 mil dólares. Um caminhão de fraldas também seria bem-vindo. A mãe continua no hospital no Marrocos, já recuperada do parto. O Fantástico conseguiu falar com o pai. Kader ainda está no Mali. Três semanas antes do parto, eu pedi a autorização para viajar para o Marrocos, mas as fronteiras estão fechadas por causa da pandemia. Eu estou aguardando a permissão para poder viajar para ver as crianças. Mas como todos no Mali, como o mundo inteiro, eu devo dizer, a notícia é uma ótima notícia. É alegria, é felicidade. Em Timbuktu, onde a família vive, as ruas são de areia, porque a cidade fica na região, no deserto do Saara. Ela já foi famosa no mundo. Entre 1200 e 1600, era riquíssima, com uma escala das caravanas que levavam ouro e sal. De universidades, bibliotecas, hoje está tudo deserto mesmo, por causa do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, e também por causa da pandemia. Mas os nove nenês vão em breve agitar a vida de todos por lá. O único problema para os pais, Cadre e Halima, vai ser a enorme dificuldade de cumprir uma regra dos tempos atuais. Não pode aglomerar.